Vai pro jogo, camisa 10. Precisa de muita movimentação pra ganhar o duelo com o Palácio. Tenta o time do Flamengo, ali o Diego Ribas. O Doutor Ribeiro dando o combate, é quando eles disseram que foi falta. Pabulo Mari foi lá pra dentro, a meia altura, o primeiro... Tá na ponta direita mesmo, então o Matias Soares agora... Mais um drible, Diego, o peste é bom, o Gabigol, é o jeito... O desvio saiu, Diego, de primeiro, uma bola difícil pelo alto, ele mete um... O Paulo Dias é chileno... Eu tiraria o Arrasca, aí tu colocaria o Reinier. Olha o Gabigol, descansado no segundo tempo. Deixa pra trás, e pra você, Edmundo? O Flamengo precisa muito. E vamos com alteração no time do Flamengo. A festa é sua, torcedor rubro negro e simpatizantes em todo o Brasil. O Gabigol... Acabou! O Gabigol... Obrigado.